Próxima terça, sete e meia da noite. É o fim do mundo. Ah, tem que ir, tem que ir. Vou voltar o mais rápido possível. Valeu, por favor, se comportem. Até logo. Perfeito. Ah, que bom que eu te liguei, Marinette. Como eu posso te agradecer? Marinette! A borboleta ficou perda de novo. Mas qual é o problema com o mundo de hoje? Por que é que tudo ficou tão complicado desse jeito? Como é difícil se adaptar quando a gente aprisioneia no passado. E é por isso que eu vou te dar o poder de simplificar o mundo à nossa volta. Simplificação! Para, piloto. Não tá dando pra ver os carros. Para? Ah, aqui. Tem que ir, tá caindo. Me entregue os piraculos e em troca vou dar palinhas para vocês. Legal! Ele quer pegar os seus piraculos. Ah, mas eu tô cansada do meu piraculo. Já não quero mais dele. Eu também não. Isso de super-herói é super-chafo. Isso! Isso! Assista este episódio duas vezes seguidas.